Ele não está habituado ainda com essa situação aqui no Brasil, né, do fato ter ganho as proporções que ganhou. E, inclusive, posso adiantar que ele está muito arrependido de ter feito. Quanto ao ênfase que ele colocou ali naquela hora, é exatamente isso, chamar a atenção dos companheiros, eles têm direito de discutir e quem está com 160 batimentos cardíacos por minuto, é lógico que não vai se dirigir ao companheiro com palavras módicas, tem que ser realmente incisivo e o interessante é que ele reconheceu que se excedeu e vai procurar se controlar das próximas vezes.